Morte é eleita presidente dos Estados Unidos da América, e Edgar Allan Poe recebe a visita de um demônio que expõe os horrores da futura internet. Tanto colocando o D em DC, quanto Silence, a Fable, são explorações inteligentes de sátira na América contemporânea. DC está na veia política quando os Estados Unidos votam a morte no cargo de presidente. Em seguida, em Snifter Off Def Hashtag 6, de Edgar Allan Poe, é Silence, a Fable. Isso apresenta Poe enquanto ele aprende sobre os horrores da internet moderna e das mídias sociais. A história não se posiciona em nenhum dos tipos de mídia social que Poe encontra além de demonstrar que não há como alcançar o silêncio que Poe procura na internet. É justaposto ao desdém de Poe pelos bares barulhentos de seu próprio tempo. É aí que a história começa. Isso também cria uma linha que mostra como as pessoas sempre precisaram de silêncio. Não há negativos óbvios para esta questão. Pode não ser o que você gosta, mas é muito bem feito. Snifter Off Def Hashtag 6, de Edgar Allan Poe é um forte final para esta série da série Paul Snifter. As histórias são genuinamente engraçadas e divertidas e dizem algo significativo sobre o assunto. Se você ficou consternado com a política americana, ou se sentiu incapaz de escapar das mídias sociais, você se encontrará nesta edição. Tá bom. Obrigado.